Olá, tudo bem? Eu sou o Peter Siqueira fazendo mais um vídeo para vocês. Você já parou para pensar o que aconteceria se o dinheiro deixasse de existir? Pois bem, esse é o tema desse vídeo. Vamos adentrar um pouco esse assunto então. Primeira pergunta, você sabe o que é o dinheiro? Dinheiro de verdade? Na verdade, você pode pensar que é uma nota de papel que você pode utilizar para comprar as coisas ou moedas que você também comprar as coisas. Essa é uma definição de dinheiro, mas é muito simplista. Na verdade, o dinheiro é um mecanismo utilizado para fazer trocas. O dinheiro foi inventado para facilitar as trocas. Antigamente, quando não existia dinheiro de papel, nem dinheiro em moedas, utilizava-se o escambo, ou seja, trocas. Como que eram feitas as trocas? Você tinha alguma coisa, e eu queria essa coisa que você tinha, e em troca eu dava alguma coisa que eu tinha. Ou seja, você queria o meu serviço, por exemplo, se eu fosse um carpinteiro ou um marceneio, eu emprestava o meu trabalho de um marceneiro cabinteiro, e você talvez fizesse colheitas de arroz ou soja, alguma coisa, e me dava a sua colheita, alguma coisa que você tinha. Então, partia-se dessa ferramenta de troca. Eu te dava o meu serviço, você me dava o seu produto, e isso sucessivamente aconteceria desta forma. Só que tem um problema, é muito difícil achar alguém que quer o que eu tenho, e eu querer o que a pessoa tem. Então, para evitar essas facilidades de troca, foi inventado o dinheiro. O primeiro dinheiro que existiu foi o gado, cabeças de gado, bois e vacas. Como que funciona? A pessoa tinha o gado, e trocava por várias coisas, porque todo mundo queria a carne, queria o leite, então a facilidade da troca de gado foi a primeira moeda utilizada nas trocas. Por isso que fala-se em pecúnia. Como você vai pagar em pecúnia? Então, pecus, pecúnia, gado, vaca e boi. Primeira forma de dinheiro como mecanismo de trocas, que era muito aceito. Só que acontece que o gado era muito difícil de transportar. Imagine você andar com 10 cabeças de gado. Era difícil, certo? A partir do momento que encontrar dificuldade de ter o gado, eles inventaram uma outra moeda. Foi o sal. O sal era mais fácil de transportar e muito utilizado. Todo mundo queria sal, precisava-se de muito sal. Então, por isso que temos o sal, que é o seu salário. Então, salário vem de sal, outra moeda de troca. Então, era o sal utilizado como moeda de troca. Só que também temos problemas. Todo mundo tinha que ficar andando com bastante sal, sacos de sal para fazer trocas, para comprar uma casa, para comprar uma carroça, alguma coisa assim também dificultava muito. Então, o sal, que deriva do seu salário, também tinha esse problema no transporte. A partir desse mecanismo que eles viram dificuldade no dinheiro, eles criaram a moeda. Surgiu moeda de bronze, depois moeda de prata, moedas de ouro. Já facilitou um pouco mais esse mecanismo de troca. Então, o que aconteceu? Facilitou-se as formas de troca. Só que também ficou difícil você andar com muitas moedas de ouro ou de prata. Aí começaram a surgir notas em papéis que estimulavam quanto eu devia para você e quanto eu tinha direito de receber de outro alguém. Foi as primeiras notas, notas promissórias, depois foi inventado dinheiro e papel e foi facilitando a vida na sociedade. Só que acontece, e se o seu dinheiro hoje, como a gente conhece, não existisse mais? Provavelmente voltaríamos a décadas passadas em que faríamos trocas de uma coisa pela outra, voltaríamos ao escambo. Ou, como está surgindo, a moeda digital. Há exemplos de bitcoins. Se o dinheiro de papel que a gente conhece hoje parasse de existir, talvez a gente criaria uma nova moeda digital como o bitcoin. Que você não precisa ficar transportando de um lado para o outro. Com um celular, com um computador, você faz acesso e faz a sua transferência. O seu dinheiro sai daqui e vai para outra pessoa sem precisar passar por um banco ou alguma agência financeira. Então, se o dinheiro acabasse hoje, poderia acontecer isso. Voltaríamos à época dos escampos, em que eu daria algo e pegaria algo de alguém, mas haveria o problema de ter essa necessidade de troca. Ou teríamos na era digital, que o dinheiro deixaria de existir e teríamos um dinheiro digital, uma criptomoeda. O bitcoin é um exemplo disso. Então, esta é uma coisa para se pensar. Nós estamos evoluindo e provavelmente o dinheiro que a gente conhece hoje talvez daqui a alguns anos já não exista mais. Muita gente já começa a utilizar o dinheiro de plástico. O que é o dinheiro de plástico? São os cartões de crédito e débito. Dificilmente alguém anda com bastante dinheiro na carteira. Geralmente, a gente tem o cartão. Vai comprar alguma coisa, paga no cartão. Vai comprar outra coisa, paga no cartão. Dinheiro de papel, dinheiro físico, está cada vez menos corriqueiro na sociedade. A não ser ali aquela classe mais pobre, que ainda tem dificuldades de ter um cartão de crédito ou alguma coisa desse tipo, usa muito dinheiro. Mas da classe média, classe alta, dificilmente alguém vai estar com grandes quantias no bolso. Ou ela utiliza transferências digitais, um cartão de crédito ou algo desse tipo. Essa foi a mensagem desse vídeo. Espero que seja agradável para você ter compartilhado um pouco desse conhecimento. E aproveito para pedir para você, se você gostou, se você gosta dos meus vídeos, que você clique aqui embaixo para se inscrever no meu canal. Aproveite para dar um clique lá no joinha, dizendo que você gostou, para que eu saiba que estou fazendo vídeos que você tenha apreciado. E aproveite para compartilhar com seus amigos. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!